Programa VIP, oferecimento, linha força com pimenta da Bio-Extratos, é hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos bambu, a cara do Brasil. E Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP. Agora comigo no estúdio, o presidente da Unimed Puiabá, Dr. Rubens Carlos Oliveira Júnior. Vamos falar de saúde, não é, Rubinho? Vou chamar de Rubinho porque eu tenho intimidade pra isso. Mas antes de começar de falar de saúde suplementar, eu quero fazer um aleta. A saúde, Mato Grossense, aliás, no Brasil todo, tá muito doente. Nós estamos tendo um problema em Cuiabá, travou-se, não se faz internação mais pelo sistema público de saúde, na Santa Casa, no Hospital do Câncer, no Santa Helena, porque esses hospitais estão sem receber as verbas públicas a que tem direito e não estão conseguindo subsidiar, pagar as contas para atender os pacientes. Com isso, tem gente morrendo nos corredores. Atenção, deputados, atenção, governo do estado, atenção, governador Pedro Taques. Temos que dar um jeito nessa situação. Presidente, a saúde suplementar também não tá diferente, tá em crise também. Primeiro, agradecer, Eduardo, por oportunidade de falar um pouco de saúde suplementar no programa de auto-adiência dentro da Baixada Cuiabá e a nível de estado. Realmente, o sistema de saúde suplementar no Brasil também está passando por dificuldade. Nós tivemos, num ano e meio, a quebra da Unimed Paulistana, com mais de 750 mil usuários. Estamos tendo dificuldade na Unimed Rio também, que está aí na mídia, com 900 mil vidas com dificuldade para ser atendida. Unimed Manaus em intervenção fiscal, ou seja, a Agência Nacional de Saúde, o Marco Regulatório, vai e toma a caneta do presidente para gerir Unimed Belém, ou seja, nós temos pipocando dentro do país essas dificuldades. Mas eu acredito que as transformações são necessárias, esse tipo de dificuldades para reavaliar o que é importante para nós. Só fazer uma parte para quem está em casa entender e que, principalmente aqueles que são usuários, clientes da Unimed Cuiabá, as Unimeds que o presidente citou, que o Rubim citou, são Unimeds independentes, porque cada estado, cada cidade... Cada singular. Cada singular tem a sua administração. Por exemplo, a Unimed Cuiabá, da qual o Rubim é presidente e cuida hoje atualmente de cerca de 230 mil vidas. E toda a administração é em Cuiabá, os médicos são os médicos cuiabanos, mais de mil médicos são os donos da Unimed Cuiabá. E a Unimed Cuiabá, pelo que eu sei, ainda é uma das mais saudáveis financeiramente. A Unimed Cuiabá está extremamente saudável. No último ranking da Agência Nacional de Saúde, nós estamos entre as dez melhores operadoras de planos de saúde. Por isso, o usuário pode ficar despreocupado. É burburinho da Unimed Cuiabá com dificuldade. Não. Nós estamos tranquilos dentro da Unimed Cuiabá, melhorando a gestão na qual nós estamos presidindo. Então, como bem disse, cada um tem a sua singularidade, cada um tem a sua gestão. E a Unimed Cuiabá hoje, e nós estamos à frente, estamos procurando melhorar os processos, diminuir o custo administrativo para tratar bem o nosso usuário. Que o nosso usuário, eu sempre falo isso, Eduardo, o nosso usuário, o nosso cooperador, o nosso colaborador, é o tripé da sustentabilidade dessa empresa, que está há mais de 40 anos dentro do mercado criabano. Hoje, a saúde pública, ela é tocada através do judiciário, né? É a tal da judicialização da saúde pública. Praticamente, as verbas da Secretaria Estadual de Saúde, elas são utilizadas para pagar o que está judicializado. Na saúde suplementar, também está tendo essa judicialização. Eu sei que vocês têm agora um evento, que é um seminário de judicialização de saúde suplementar, que são a saúde dos planos de saúde. Será do dia 18? Exatamente. Dia 18, nós iremos fazer o primeiro seminário dentro do Estado do Mato Grosso com relação à judicialização da saúde suplementar. Nós também temos a situação de entendimento de usuário que ele tem um plano de saúde, que ele tem uma cobertura e ele quer algo a mais. E isso onera no custo da operadora. E a nossa preocupação é de sentar junto aos judiciários. Nós estamos fazendo um trabalho muito interessante, desde que nós assumimos o dia 1º de abril, é de se aproximar do judiciário para mostrar o que é, às vezes, a falta de um apoio técnico de um médico perito que possa ajudar a entender a sistemática. E, dessa forma, nós, junto com o nosso corpo jurídico, a doutora Jaqueline Larreia, que é a nossa sênior do jurídico, elaboramos esse seminário, na qual virão pessoas desembargadoras do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do próprio sistema Unimed. E queremos discutir com os magistrados e com a população que estiver disponível, vai ser na associação da AMAN, saúde suplementar, porque o dinheiro é findável. Então, nós estamos discutindo entendimentos. E é importante a participação do juiz que vai assinar, o desembargador que vai tomar a decisão de entender também a operadora. Saúde é caro, né, presidente? Ele é caro. Quanto custa hoje uma diária de UTI, por exemplo, particular? Não tenho plano de saúde, tive um acidente, fui parar na UTI. Quanto que eu tenho que pagar? 10 a 15 mil, particular. Porque no SUS eu vou morrer, porque não vou ter atendimento. Exatamente, exatamente. O plano de saúde já, ele consegue contemplar, ele consegue fazer uma negociação, né? E a gente consegue valores melhores do que o particular. Eu gosto de frisar que é importante entender que o plano de saúde é um bem necessário para a população. Eu sei que tem dificuldades. Nós estamos, dentro da gestão da Unimed, Cuiabá, criando novos planos de saúde. Contemplando, acredito que daqui a seis meses a gente consiga formatar um plano baseado em medicina preventiva, né? De cuidar do nosso usuário antes que ele fique doente. Hoje nós temos um modelo na qual você fica doente, aí você procura. E um dos nortes da nossa campanha é de prevenção. Já diz o ditado que é muito melhor e mais barato prevenir do que remediar depois, né? Exatamente, exatamente. E nós estamos construindo, e esse modelo, esse plano, ele já tem uma curva de aprendizado. A gente está copiando, e não é feio copiar, né? O Chacrinha sempre falava, é da Unimed Vitória, que está tendo uma boa aceitação junto à população, porque nós sabemos que nós estamos em um momento de crise, né? E o usuário, como você falou, não quer ir ficar no SUS. Então, nós estamos formatando esse modelo de plano de saúde para poder contemplar a sociedade com planos mais baratos que possam ser execuíveis dentro do orçamento familiar e que ele possa ter a carteirinha verde da Unimed para ser cuidado. A Unimed, ela tem os planos empresariais, né? E quando um funcionário hoje, muita gente ficou desempregada. E quando um funcionário sai da empresa, ele acaba perdendo também o plano de saúde. Essa pessoa e a família também, acaba indo para o sistema único de saúde. Exato. Dependendo das policlínicas, dependendo do SUS. Então, o sistema de saúde público hoje está em uma superlotação. Parece que estamos vivendo uma guerra, né? Exato. Quando você entra nos hospitais. É uma coisa, assim, assustadora. Quem tem o plano de saúde, né, ainda está resguardado. Mas vem o alerta aí de que também a saúde suplementar passa por dificuldades, né, presidente? A Unimed Cuiabá, ela, nesse contexto dessa crise, ela teve perca muito pequena perante as outras operadoras, né? Nós tivemos perdas pequenas. Por quê? A sustentabilidade, o tempo e, principalmente, a qualidade do atendimento da Unimed Cuiabá, ela é diferencial. Quando você vai a um consultório, o usuário, quando ele vai a um consultório, ele está sendo atendido pelo dono, Eduardo. E isso é um sentimento de pertencimento. E a nossa diretoria, ela está trabalhando arduamente para melhorar o honorário do colega, para ele também ter o maior sentimento de pertencimento, que ele possa atender cada vez melhor o nosso usuário, né? E que é o nosso esteio, né? A Unimed Cuiabá, dentro do sistema Unimed, nós somos a quinta maior. Então, a preocupação é de melhorar a qualidade do atendimento e tentar ajudar, né? Porque eu vejo, Eduardo, que se ter uma crise dentro da saúde suplementar, para onde vai esse usuário? Vai para o SUS. A maioria, né? A maioria está... Eu tenho muito... A gente é conselheiro da Central Nacional, que é a nossa maior operadora. E quando eu vou em São Paulo, me assusto, né? O grau de vente-se, desemprego, né? Nós estamos hoje com um dia de 12 milhões de desempregados, né, Eduardo? É isso aí. Bom, deixa eu fazer um intervalo rapidão. Volto na sequência ainda com o presidente da Unimed, o doutor Rubens Carlos de Oliveira Júnior, para falar também sobre a corrida Unimed, que acontece nesta terça-feira. Ele tem também, no dia 17, o Fórum de Sustentabilidade. Fica com a gente, voltamos daqui a pouco. Até já! E aí Fica com a gente, voltamos daqui a pouco. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o presidente da Unimed Cuiabá, doutor Rubens Carlos de Oliveira Júnior. No bloco anterior, o senhor disse que, dia 18, tem um seminário de judicialização de saúde suplementar. Mas o senhor falou o local errado. Minha assessoria me corrigiu de imediato aqui, é no TJ que vai ser o nosso seminário. Lá no auditório do Tribunal de Justiça? Exatamente, no auditório do Tribunal de Justiça. Bom, nesta terça-feira, gente, a Unimed Cuiabá, que também promove saúde, está promovendo a corrida Unimed, nesta terça-feira. Terça-feira é no Arena Pantanal, a partir das 8 horas da manhã, mais de 1.500 inscritos já. Já tem 1.500 inscritos. A Unimed Cuiabá não é só curativa, ela é preventiva. E esse vai ser o nosso mote com relação à sociedade. Vários colegas, não é só do médico, é para a sociedade, né? Essa corrida que entre duas, de 5 e 10 quilômetros, né? E eu estou muito feliz porque a adesão foi muito rápida. Em 48 horas já tinha acabado todas as inscrições. Encerradas já. Encerradas já. Então, a gente fica muito feliz que esse é o entendimento. Prevenção, corrida, boa alimentação, se cuidar. E no dia 17 tem o Fórum de Sustentabilidade. O Fórum de Sustentabilidade é da Unimed Cuiabá, junto com a ProAunim, com o nosso presidente, o senhor André Palma. Iremos discutir no Centro de Eventos Pantanal O que precisa para essa humanidade? Nós temos melhor convivência, né? A sustentabilidade, ela também passa por isso, né? De você saber conviver, saber se postar. Então, a Unimed não se furtando dessa obrigação também social, iremos fazer o Fórum no Centro de Eventos Pantanal a partir das 20 horas. Mas, Rubens, nessa crise vivida pelo país, todos os setores passam por crise. Porque administrar com dinheiro, com fartura, é muito fácil, né? Eu sei que você fez pós-graduação, se preparou para ser presidente da Unimed. A sua administração hoje, a sua gestão hoje, quais são os pilares que baseiam essa gestão para manter a Unimed firme? A principal se chama-se transparência, complexe. O cooperado entender o que está acontecendo dentro da gestão. Nossa preocupação é do sentimento, como eu falei anteriormente, de pertencimento. Nós temos canais de comunicação na qual o cooperado, ele está sabendo qual é o número da cooperativa, quanto o usuário, quanto está gastando a nível de custo administrativo, quanto está sendo arrecadado. Nós vamos fazer uma assembleia no dia 28 de novembro. A gente vai criar um conselho social, que vai ser muito importante, onde o sócio cooperado, ele vai ter um fórum consultivo, que a diretoria se reunir para mostrar e discutir o futuro da Unimed. Uma espécie de audiência pública, como faz a Assembleia, por exemplo. Exato. Construtiva, vamos escutar, vamos discutir, vamos colocar os números. E quanto mais cabeça para pensar, Eduardo, a coisa funciona. E essa diretoria, ela não está se furtando a isso, ela quer resolver e ela, principalmente, dá sustentabilidade ao plano de saúde. Porque não são só os 1.300 sócios cooperados, nós temos 230 mil vidas na mão, 1.300 empregos diretos. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Fora todo o sistema de saúde que depende, né? Porque o teu... Quanto maior o orçamento do Estado. Os hospitais... Exatamente. Os laboratórios, os centros de diagnóstico... Exatamente. Enfim, é uma estrutura gigante para que depende da Unimed e bem, né? E a nossa pauta é a transparência e uma administração dura, mas para dar sustentabilidade à nossa empresa. Eu já combinei aqui com o Dr. Rubens, para que ele nos ajude a ter aqui toda semana um médico. Porque o programa VIP já está completando 19 anos, Rubinho, e a gente também tem a nossa responsabilidade social. E quanto mais velho eu fico, mais eu me sinto responsável por isso também. Então, eu quero receber aqui toda semana, tomar o tempinho aí de 20 minutos, meia horinha de um médico cooperado da Unimed, para a gente falar de prevenção, para a gente dar dicas para a população, para que ela não adoeça, para que o seu filho não fique doente, para que você não fique doente, né? E, às vezes, dicas básicas... São muito importantes, né? São muito importantes, né? Nós vamos fazer isso, Eduardo. Muito melhor prevenir do que remediar. Porque o remédio sai caro. Eduardo, o seu programa, ele é de, como eu falei, de alta audiência, e, com certeza, a Unimed Cuiabá quer esse espaço dentro do seu programa, para poder capilarizar a medicina preventiva. Isso a gente vai fazer. Tá certo. Então, ó, gente, dia 17 agora, tem a corrida da Unimed. 15. Dia 15 tem a corrida da Unimed. Dia 17 tem... Fórum de sustentabilidade. E dia 18... 18, o seminário de judicialização da saúde suplementar. Para, é difícil, né? Vamos repetir nós dois? Judicialização. Poxa vida. Gente, eu agradeço muito a companhia de vocês. Presidente, tem mais um tempinho aí, para o senhor deixar aí a sua mensagem final, falar aí a população cuiabana, e, principalmente, aqueles clientes Unimed, né? E também aos seus cooperados, que são os mais de mil médicos donos da cooperativa. Primeiro, agradecer o programa Vipro Espaço, falar para o nosso cliente, que é a Unimed Cuiabá está sustentável, ela está forte, ela está em crescimento, e nossa diretoria está trabalhando para melhorar cada vez mais, e que o nosso cooperado está cada vez mais engajado na preocupação da sustentabilidade do futuro dessa cooperativa. Obrigado pela sua companhia de audiência, e até semana que vem. Tchau, tchau.